Tá, vamos falar, eu queria falar assim A gente tá vivendo uma fase Do bem contra o mal, não sei o que Existe mal? Existe mal aqui E bem, ou todo mundo é igual E... Existe o perverso Infelizmente, né? Estão no poder, né? É? É isso? Você é o que eu ouvi falar em repetiliano, cara? Me fala do repetiliano Gostou, hein? O repetiliano, ele parece um bicho, né? É uma galera da Quarta pra baixo Quarta dimensão pra baixo Um brauzão Eles que estão com o comando do mundo Eles são muito poderosos, eles têm armas Armas que eu digo orientais Muito fortes E eles sobem pro poder e eles acabam com a gente Nós somos gado Se você olhar bem, você tem o mesmo tênis que eu Tudo gado isso aqui, cara Gado, todo mundo anda junto E o que sai um pouquinho, todo mundo xinga Eu, por exemplo, todo mundo me xingava Agora não, que eu virei hipóteses Mas não, porque eu não sou Eu saí do gado Mas a maioria vai A maioria não vai, que nem gado Mesmo horário, mesmo não sei o que Mesmo gosto Mesmo pensamento Mesmo ódio Então Os reptilianos Eles têm o pescoço todo franzido Igual um jacaré São jacaré, né? Vocês sabem, é um réptil E eles ficam em pé Pode olhar pra vários políticos Inclusive nos Estados Unidos Tudo reptiliano E no Brasil? Prefiro não falar Meu filho me proíbe Mas temos reptilianos Eu te falo em off Mas temos reptilianos Que não sejam Todos são ruins Não, não, mas assim Temos reptilianos que estejam na TV Temos reptilianos que... Mas eles estão em tudo Vamos poder... O Putin É reptiliano? Vladimir Putin O presidente da Rússia Tô pensando Da Rússia Olha pra ele Parece um bicho ou não? Ah, ele é meio feio mesmo Olha o Trump Parece o quê? Nossa, ele é Ele tem o pescoço enrugado, tudo? Eu que sou Eles... Você entendeu? Eles são bichos Mas de um poder do mal Isso é um diabo Coitado O Trump Eu tô falando que é um diabo Mas assim Eles são diabólicos Os reptilianos E eles conseguem subir Reencarnar Pegar a alma Pegar umas... Por exemplo Nós dois aqui Bobão, bêbado Morre, fica no umbral Ele pega essa alma E pega essa alma E ele se investe nessa alma Ele vem como essa alma Porque ele não tem mais alma E volta pra cá como um bicho Mas com o poder Que você não faz ideia Tá? Betinho tem uma pergunta ali Eu acho que já falei Você falou isso daqui Eles não vêm como consciência De ser um reptilianos Consciência total Ele sabe que eles são? Ele sabe Ele sabe que ele tem poder E que ele se acha muito maior Ele mata Normal Mata 10, 20, 30 Só matar com tiro, mas... Ele não tem... Remédios, né? Ele fabrica um remédio Olha, é coisa do outro mundo Basta dizer Olha, gente Pelo amor de Deus Eu tô de tênis, tá? Basta dizer Que quando você põe um tênis Que todo mundo usa É uma borracha Você não está em conexão com a terra Você tá ferrado Isso é coisa de reptiliano Pra te tirar do centro Por isso que eu imploro Pisa na terra Usa sapato Antigamente era de sola Pelo amor de Deus Pisa na terra Porque você não está mais na terra E na terra não é isso daqui Não é tapete Não, terra é terra Terra é grama É terra Você tem que voltar pro centro da terra Você perdeu a força da terra E você fica assim, ó Bobão Esses jovens estão assim, ó A internet é cuja de reptiliano? Possivelmente, né? Essa coisa de tipo Com certeza Eles é que eles comandam tudo Essa parte Eles são fera E o dia que você Tenta sair disso Difícil sair Quem combate eles? Deus E quem representa Deus aqui? Como assim? Porque os reptilianos são vários, digamos Demônios Demônios que vieram aqui pra meio que E Deus permitiu, né? Então Eles só estão aqui porque tem um Deus que permitiu A galera lá que permitiu Por que que permitiu? Pra gente levar porrada? Pra gente aprender mais? Pra gente ter anticorpos? Que ninguém tem um monte de tonto? Então quando tem um tonto que fala um pouco Duvido que esse pessoal não vai pensar no que eu tô falando Então com essa cultura do cancelamento Essa coisa de... Nossa! Isso é pra uma... É de reptiliano Tá todo mundo com medo Você é cancelado, você é cancelado Vou perder isso Lógico É medo Eles põem medo na gente Medo, 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 medo Medo da bomba Medo de falar Medo de agir Você tem medo de falar hoje? Cada coisa que no meu tempo não tinha Tudo ficou perigoso Você não pode falar preto ou negro É um negócio tão estranho Porque pra mim Eu fui noiva de três negros Pra mim, meu filho É tudo igual A minha cabeça Mas eu não posso falar Então assim Eu fico assim assustada Cara, que doido O politicamente correto É obra do povo reptiliano Filha da puta Porque eles querem o quê? Conduzir uma massa De manobra Gado Gado Porque eu sempre acho As pessoas ficam falando assim Eu acho o Bolsonaro um bosta Quero fazer questão de falar isso Não precisa botar na tua boca Eu falo Tá Eu acho ele um bosta Mas também Essa coisa do politicamente correto De... Porque a galera que fala assim Não O bolsonarista é gado Eu falo tá, concordo Mas você também é, querido Você do politicamente correto Você é tanto quanto Porque você segue um padrão Ideológico De pertencimento Baseado Pega os políticos E olha o pescoço De um por um Tá bom, galera? Se ele for assim Aquela cara de Bicho Reptiliano Puta, espiridão a mim Coitado Primeiro Mas ele é? Ele é chefe Ele é o quê? Ele é chefe dos reptilianos Eu tô ligado O diabo é... O diabo é o... O diabo é o cheiro O diabo tá com o saco tão cheio Porque todo mundo fala É o diabo culpado O diabo é você, meu filho Para! Você que tá dando um... Chance do diabo Tá na tua vida O diabo... Ele tá cheio O diabo... O diabo é um ser É um ser São vários Não, imagina É uma galera De reptiliano Vamos chamar de Os demoníacos Tá, entendi Mas o diabo... Você acha... Deus demoníacos Tem gente... Nossa... Tem gente que não fabrica remédio Câncer, né? Que dizem que tem cura Não é fabricado Porque senão a indústria farmacêutica vai ficar pobre Isso é de Deus? Isso é de Deus? A fome Ah, que isso A fome O desespero Você é comprar uma casa Em 20, 30 anos Você se mata Você vira escravo Sabe? Você vira escravo O governo não te ajuda A comprar uma casa Com dignidade Os coitados 30, 40 anos Pra pagar aquilo Com maior satisfação Ah, para! 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 Então, a gente tem mais reptiliano Aquilo que outra coisa Eu queria finalizar Com uma pergunta Quem é Deus? Todo É o todo Deus é o dono do universo Deus é a força maior da natureza humana Mas ele é o quê? Se ele é um homem? É Não Ele é uma energia Ele é uma força Uma energia Mas Deus Eu sou Deus Você é Deus Nós todos temos a partícula Isso daqui é Deus Não, isso não O ser humano O racional É cópia de Deus E temos a partícula dele O problema é ter ou não usar Isso que eu estou te falando A gente vai usar Você vai ver teu menino Passa até por bobo Essa galera nova Se não tem um pai forte Fica alienado Mas eles são mais puros A partícula divina neles é maior Porque eles sentem mais Então eles são mais Ficam aflitos Eu pego a galera Eu pego a mão do pessoal jovem É uma mão leve É uma mão que não tem força Mas eles têm a partícula divina melhor que a minha Porque eles estão mais puros Sim E quanto mais puro Menos vai atrás do dinheiro, né? Sim Mas por exemplo Alienígena Porra, eu cansei, né? De ver A última coisa que eu quero dizer Eu já sei que falei isso 20 vezes Mas assim O que é essas inspirações? Por exemplo Eu vou falar de mim Às vezes eu tenho uma inspiração Vem um negócio do tipo assim Liga pro teu pai Ah Fala com a tua mãe É Pensamento No teu mapa Chama intuição Bate aqui Não bate aqui Bate aqui Não, não bate na cabeça É aqui o negócio Vai lá e faz Faz, gente Faz Eu tenho um mentor falando Vai lá e vende o carro Mas tem muita intuição Que fala assim Vai e pega aquele cara A mulher vai e fica com o cara E depois ela se arrepende Não, não tem intuição É putaria Não, mas Vem uma piada Às vezes vem Às vezes vem um tema Ai, que maravilhoso Lógico Vem na hora E quem é esse? Pede Sou mentor, cara Todo mundo é mentor É um homem pago Uma mulher Pra ficar com você Ele fica aqui, ó Ele não cansa de mim Em algum momento? Não, porque ele fica com 11 pessoas Ele é pago Pra cuidar de 11 pessoas Ele vai e volta É mental a coisa Você tá entendendo? Não tem essa De correr que nem palhaço Igual a gente Entendi É bem legal